Alguns entre nós ainda podem ter o conceito errado de que os santos que morreram tenham ido para o céu e estão lá agora com o Senhor Jesus. Se Paulo não tivesse ido além do que ele diz em 1 Tessalonicenses 4, versículo 14, poderia haver base para esse conceito. Mas, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, Paulo diz que quando o Senhor Jesus vier, os santos mortos ressuscitarão. De onde eles ressuscitarão? Do céu? Ou, se eles já estiverem no céu, que necessidade terão de ressuscitar? E para que lugar eles ressuscitariam se já estivessem no céu com o Senhor? Muitos cristãos são enganados pelos ensinos açucarados dos religiosos. Um desses ensinos diz, Oh, vocês não precisam chorar por sua mãe que morreu. Por ter crido no Senhor Jesus, ela está agora no céu com Ele. Ela está em uma mansão celestial, uma casa que é muito melhor que a de vocês, porque então vocês deveriam chorar. Um dia vocês a encontrarão no céu. Esse tipo de ensinamento é cheio de fermento e é muito enganoso. Tenho estudado a Bíblia por mais de 50 anos e não achei um único versículo na palavra de Deus que ensine tal coisa. Isso é uma superstição que tem sua fonte no paganismo ou no budismo e foi adotado pelo catolicismo. De acordo com a Bíblia, os crentes mortos estão no paraíso, a sessão agradável do Hades. Jesus disse a seus discípulos, Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Mateus 12, 40 Na cruz, Jesus respondeu ao ladrão que se arrependeu de seus pecados e creu nele. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Este paraíso é a sessão agradável do Hades. Onde está a base bíblica para isso? Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que mole em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz-se, porém, Abraão. Filho, lembra-te de que você recebeu os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado. Tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vocês. E não há como os que estão aqui passar daqui até vocês. Não há como nem os daí passar para onde nós estamos. Lucas 16, 22 ao 16 No Hades, há duas sessões. A sessão agradável e a sessão de tormento. A sessão de sofrimento é diferente do lago de fogo. A parte desagradável do Hades pode ser comparada a uma cadeia, que é diferente de penitenciária. Uma cadeia é um lugar onde os criminosos são deixados temporariamente. Mas depois que o criminoso foi julgado e sentenciado, ele é levado da cadeia para a penitenciária. Os incrédulos, que estão agora na sessão de tormento do Hades, estão esperando o julgamento final, o qual ocorrerá no trono branco de Deus após o milênio. Depois disso, os incrédulos serão lançados no lago de fogo, a prisão eterna. Veja o que diz 20, 13 e 14. A morte e o Hades são lançados no lago de fogo, que é interpretado como o destino final daqueles que não estão escritos no Livro da Vida. Isso sugere que, após o julgamento final, não haverá mais Hades como lugar de tormento, mas sim um estado de descanso e vida eterna para os justos. Os santos mortos estão no paraíso, na sessão agradável do Hades, e quando o Senhor Jesus vier, eles ressuscitarão. Eles não ressuscitarão para o céu. Antes, ressuscitarão e serão arrebatados entre as nuvens, juntamente com os santos vivos, para estarem com o Senhor nos ares. Essa é a razão de Paulo dizer em 1 Tessalonicenses 4, 16, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 17, Os que estão vivos serão arrebatados, entre as nuvens, ao mesmo tempo com eles para o encontro com o Senhor nos ares. Isso significa que todos os crentes, tanto os mortos como os vivos, serão arrebatados para os ares. Esse ensinamento não é açucarado e não contém qualquer fermento. Pelo contrário, ele está de acordo com a pura palavra de Deus. De acordo com a palavra de Deus, Quando o Senhor Jesus descer do céu, os santos mortos ressuscitarão. O espírito e a alma serão ressuscitados do paraíso, o corpo ressuscitará do sepulcro, e o espírito e a alma com o corpo se tornarão perfeitos, corpo incorruptível. Eles, então, se unirão aos crentes que estão vivos, e juntos nós todos seremos tomados pelo Senhor. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 15, Paulo diz, Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. No versículo 17, ele também diz, Nós, os vivos, os que ficarmos. Por que Paulo adiciona os que ficarmos até a vinda do Senhor no versículo 15 e os que ficarmos no versículo 17? Se considerarem essa questão cuidadosamente, vocês perceberão que isso indica, ou pelo menos implica, que há alguns vivos que não ficarão até a vinda do Senhor. Alguns vivos terão ido. Esses vivos que não ficarem são os vencedores. Há uma diferença entre o arrebatamento dos vencedores e o arrebatamento dos crentes vivos que ficarão até a vinda do Senhor. O arrebatamento dos vencedores acontecerá antes dos últimos três anos e meio, um período conhecido como a Grande Tribulação. Em outras palavras, os vencedores serão arrebatados antes da Grande Tribulação. Por que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3, 10. Mas os crentes que estão vivos e ficarem até a vinda do Senhor serão arrebatados no final da tribulação, isto é, na última trombeta. Num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Esse é o arrebatamento mencionado em 1 Tessalonicenses 4. Com respeito ao tempo, estes dois arrebatamentos são diferentes. Um acontece antes da Grande Tribulação e o outro no final da Grande Tribulação. Além disso, há uma diferença quanto ao lugar. De acordo com Apocalipse 12, versículo 5, O filho varão, que são os vencedores, serão arrebatados para o trono de Deus no terceiro céu. Mas, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, versículos 17, o arrebatamento dos que estiverem vivos e ficarem até a vinda do Senhor será para estarem entre as nuvens nos ares. Enfatizamos que a palavra grega para vinda em 1 Tessalonicenses 4, versículo 15, é parousia, a mesma palavra usada em Mateus 20, 4, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, o fim desta era. Primeiro, a vinda de Cristo será sua presença com seus crentes. Essa parousia começará na época em que os vencedores forem arrebatados ao trono, continuará com sua vinda aos ares. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O seu rosto era como o sol e as suas pernas como colunas de fogo. Apocalipse 10, 1. Segundo, e terminará com sua vinda à terra. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Apocalipse 1, 7. Terceiro, dentro da parousia do Senhor, haverá o arrebatamento da maioria dos crentes para os ares. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Haverá o trono do julgamento de Cristo. Por que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo? Segunda Coríntios 5, 10. Quarto. E também haverá as bodas do Cordeiro. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, 7 ao 9. A parousia denota a presença do Senhor. Ela não denota diretamente sua vinda. Naturalmente, sua presença envolve sua vinda. Se estou longe de minha família e então estou presente com eles novamente, minha presença inclui minha vinda. Na verdade, minha presença equivale à minha vinda. Por essa razão, a palavra parousia pode ser traduzida por vinda. Seria até deselegante traduzi-la literalmente como presença. Mas mesmo que essa tradução possa ser deselegante, seria correto dizer até a presença do Senhor. De acordo com o Novo Testamento, a parousia do Senhor, sua presença, durará um período. pode começar imediatamente antes do começo da grande tribulação. A vinda do Senhor, a parousia, começará provavelmente perto do começo da tribulação. No momento, o Senhor está no terceiro céu. Quando a grande tribulação começar na terra, o Senhor deixará o trono nos céus e, oculto em uma nuvem, descerá do trono para os ares. Apocalipse 10, versículo 1, fala de um anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem. Esse anjo forte é Cristo, que desce secretamente do terceiro céu para os ares. Provavelmente, o Senhor ficará nos ares ocultos, envolto em nuvem por um período, possivelmente, mais de três anos. Essa é a razão de dizermos que a parousia do Senhor durará certo intervalo de tempo. Quando o Senhor estiver nos ares envolto em nuvem, Ele fará diversas coisas. Ele arrebatará tanto os crentes ressuscitados como os crentes vivos. Ele julgará todos os salvos em seu trono de julgamento. Naquele tempo, a decisão será tomada por Ele sobre quem reinará com Ele no reino milenar e quem não reinará. Esse julgamento acontecerá, é claro, após o arrebatamento mencionado em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Esse esboço deve dar-nos uma ideia geral da vinda do Senhor de acordo com a Sua pura palavra. Esse esboço não está de acordo com os ensinamentos estranhos ou tradicionais do sistema religioso. Como cristãos, devemos viver uma vida santa para a vida da igreja. Essa vida tem uma esperança, a esperança de que o Senhor a quem servimos hoje voltará. Em sua volta, os santos que morreram ressuscitarão do paraíso e do sepulcro para serem tomados juntamente com os que estão vivos e ficarem. Esta palavra a respeito de nossa esperança foi escrita aos crentes como conforto e encorajamento pela morte de seus parentes. É uma palavra simples a respeito da volta do Senhor e do nosso arrebatamento para estarmos na presença dEle. Se quisermos conhecer os detalhes, precisamos estudar Mateus 24 e 25, todo o livro de Apocalipse, 1 Coríntios 15 e outras porções da palavra, incluindo 2 Tessalonicenses. Uma vez que estudemos todas essas porções das Escrituras, veremos que as questões referentes à vinda do Senhor e ao nosso arrebatamento não são tão simples como o que é apresentado por muitos hoje. Os detalhes incluem o arrebatamento dos santos vencedores, o julgamento no trono de julgamento de Cristo, a recompensa no reino e a disciplina pelo reino. Todas essas coisas estão envolvidas na volta do Senhor e em nosso arrebatamento.